E aí galera, hoje eu tô aqui pra falar sobre calor, que tá demais Pra quem acompanha aqui meus vídeos, sabe que eu já fiz um vídeo sobre frio Que frio é uma delícia aí, né? Aquecedor, delícia, cama, cobertor, série, filme, chocolate, né? Agora, o calor, o que acontece com esse calor, gente? Chama o bola de fogo que o calor tá de matar Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Calor me deixa suada, estressada, com preguiça, porém eu não posso dormir, por quê? Porque fica muito calor na cama Aí eu tenho que ligar o ventilador no último e fica aquele vento na cara, assim Isso quando não vem aquele bafo quente do ventilador Porque ele só ventila o ar que tá ali no ambiente, quer dizer Se tá quente no ambiente, só vai vir um calorzão, assim, né? A gente podia criar uma lei que quando tá calor a gente toma banho de piscina De repente aí, a galera que não tem piscina em casa vai pra casa dos amigos com piscina, entendeu? Dá uma ligada com aquele amigo que você não fala há 30 anos e fala assim Tem piscina aí! O calor derrete chocolate Isso não é legal Porque aí eu fico com os dedos melados de chocolate A boca suja de chocolate, aí eu fico toda... E o chocolate parece que diminui o tamanho, né? Que você perde metade na tua mão Aí não adianta, né? Aí tem o seu lado positivo, o que que é? Tomar sorvete Ficar na piscina Tomar um sol, só que não muito Porque senão a gente pega um câncer de pele da hora A gente pega uma cor, até porque eu sou branca que nem um papel, né? Tô precisando pegar uma corzinha, aquela cor do pecado Aí tem hora que a gente tá tão suada que a gente tem que tomar uns 3 banhos, entendeu? No dia Isso quando você não acaba de sair do banho e tudo tá quente A toalha tá quente, o chuveiro tá quente O banheiro tá quente Aí você já tá suando de novo, já tem que entrar de novo no banho E aí o pior, eu moro em São Paulo Tem falta d'água Aí o que acontece? Como é que a gente toma 3 banhos por dia? Não tá dando, né? Aí a gente tem que tomar um só e depois ficar assim no ventilador, ó Ai, meu cabelo Tava aqui pensando o que mais eu poderia falar sobre calor Quando tá calor a gente pensa um pouco menos, né? É um pouco mais difícil de pensar e a gente fica aqui, ó E aí o meu namorado diz assim Mas por que você não fala no ventilador? E eu não sei que merda é essa Como assim falar no ventilador? Eu nunca fiz isso na vida E todo mundo que tá presente aqui já fez isso E aí eu tô pensando, aonde foi que eu morei essa minha vida toda Que eu não aprendi a falar no ventilador? Então eu vou testar fazer esse negócio aí Que tão me falando pra fazer Aqui junto com vocês, vamos lá Então aqui, ventilador, meu novo amor Meu novo namorado Não tenho coordenação suficiente pra não meter a cara dentro do ventilador Olha, tem umas teias de aranha ali, ó Bom, eu vou aqui finalizar o vídeo Falando que nem um robô E nesse vento gostoso que eu me despeço E até semana que vem Me siga nas redes sociais E muitos beijos pra vocês Sorvete, muito bom sorvete, né? Sorvete E aí E aí